Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Como que vocês estão? Meu nome é Rodolfo Augusto Onde eu trago vídeos sobre coisas abandonadas, locais Abandonados como este aqui Que tem uma baita de uma história muito aterrorizante Eu vou estar contando ao longo do tempo ali dentro Pra quem é novo aqui no canal Então não se esquece de se inscrever no canal Que isso é muito importante, galera Os vídeos estão muito bons Tá muito bom mesmo os vídeos, tá? Então não se deixe de se inscrever no canal Pra vocês não perderem Ative o sininho de notificação E bora, galera Bora se aventurar aí durante esse Anos e anos e anos Período de muita gravação pra vocês Tá? E é o seguinte, galera Vamos lá pra dentro da casa Eu vou te explicando A história que existe neste local É uma história muito, muito macabra É uma história muito aterrorizante A respeito de uma família Que era músicos, tá? Eles eram músicos E a família inteira saiu pra fazer o show, né? Que eles fazem, faziam E é onde ficaram os filhos pra trás E era um casal Um rapaz e uma moça Tá? Que estavam aprendendo a música também Pra fazer os... Trabalhar com os pais A família inteira trabalhava, tá? Só que se eu não me engano, galera Eu fiquei sabendo que tem uma pessoa Eu não sei se é o rapaz Eu não sei se é a moça Que era cadeirante Eu não sei se é verdade isso, tá? A gente vai procurar se informar mais Ah, leva a Renata Galera, a Renata Não está na minha casa A Renata foi fazer uma coisa Tá? Que é pro bem dela Beleza? Aqui, se eu não me engano, tem morcego Então eu vou tomar cuidado com isso Tá? A Renata foi... Foi fazer uma coisa pro bem dela Todo mundo sabe A Renata é rica Tá? A Renata tem muito dinheiro Graças aos pais dela Que deixaram uma baita de uma fortuna pra ela E agora a vida é logo, logo Ela vai seguir a vida dela Tá? Mas logo, logo vocês vão ver ela Então ela não está Ela está em viagem Beleza? Com uma tia minha Essas coisas eu não vou mostrar pra vocês E aí ela vai resolver uns problemas Da vida dela Ela pagou a minha tia Pra fazer essas corridas pra ela Tá? Ela não queria que eu fosse Porque por causa de eu ser youtuber Eu posso ser reconhecido na rua E alguma coisa acontecer Tá? Então galera É o seguinte Hã? Eu... Pera lá Eu... Será que eu estou ficando louco? Porque eu acho que eu vi alguma coisa aqui Nessa janela aqui, ó Na hora que eu passei Eu penso que eu vi alguma coisa aqui Estranho Aqui galera Aqui é o lugar que tem uns mocegos Tem uns mocegos pra caramba Então O que aconteceu nesse lugar? A família acabou morrendo num acidente Parece que eu fiquei sabendo que é isso mesmo O Renato confirmou E o que aconteceu galera? Ficaram esses jovens pra trás E ninguém sabe o que aconteceu com eles Então a gente não sabe se eles são São pessoas reais Se são espíritos Se eles morreram Eu estou morrendo de medo de ali Porque é o seguinte Tem ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8 82 morcegos 82 morcegos Tem bastante morcegos pra caramba Tem morcegos pra chuchu ali Ah, aqui eu acho que não tinha entrado ainda Aí todo mundo fala que a gente escuta barulho de música aqui dentro E realmente nós escutamos e ainda não ouvimos nada O que aconteceu? É isso aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Oxi Eu tô ficando doido Oi? Que que é isso? Nossa senhora, eu vi Mano, galera do céu Vocês tão ouvindo? Caraca, mano É verdade O que tá acontecendo aqui é pura verdade Calma Ela tá no banheiro de novo Ela tá lá dentro Ela tá tocando ali dentro Olha lá Ela tá aqui dentro Como tem que tá fazendo barulho aqui? Não tô ouvindo Meu Deus do céu Oi Moça Meu nome é Rodolfo Eu sou investigador paranormal Tá? E eu tô aqui pra ajudar A gente sabe da história da sua família A sua família perdeu a vida Num acidente E vocês são músicos Eu sei que você tá aprendendo a tocar música Pra você trabalhar na área Tá? Cadê você? Você tá aí dentro? Oi 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 Caramba, o bordo trancou Que coisa Eu vou dar a volta Eu vou ver lá pela janela Galera Eu juro pra vocês Que eu vi ela ali Eu juro pra vocês Que eu vi Ela lá Naquele lugar Eu vou dar a volta A porta trancou Vixi A janela é alta Pra caramba Eu vou tentar Eu vou tentando ir Pelas beiradas Aqui, ó Oi, moça Você tá aí dentro Dentro da Dentro do quarto Isso Esse negócio Quebra comigo aqui Vamos ver Moça Rapaz, mas vai ser um tombo Que não vai ser gravado Esse é o problema Eu vou tentar Moça Eu tenho certeza Que eu vi Mas eu vou tentar ir ali Calma Eu vou tentar ir ali E aí Eu vou tentar ir ali